A despoluição do Guaíba é um processo interrompido e a sua recuperação significa perspectivas de bem viver na nossa cidade e também importante ativo econômico. Nós vamos estimular a ampliação do tratamento de esgoto na cidade e realizar ampla mobilização junto à população para a necessidade das obras particulares das ligações domiciliares. Também vamos disponibilizar microcrédito para viabilizar essas ligações, mobilizando assim frentes de trabalho para geração de trabalho e renda. Construir um cadastro via DMAI de prestadores de serviço facilitando a contratação pelos próprios moradores também pode facilitar o processo e o DMAI assumirá os custos para as famílias em vulnerabilidade. Tem como fazer, acredita!